O meu coração pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela, aia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você, se quiser Bacate capa do paradinha? Banana domo jiggle jiggle, big falls, cada cabelo wiggle wiggle Nundo, big du ma vana, dribble dribble, go no Lungos e me fia e calata merlupiak Kai kato e me metro, no slack Pelulog kalito na go, baka, bakit mag Terrelog e me toca, sip itong Oh no, no Let's show them how we get down I party like a rock star Look like a movie star Play like an all-star Fuck like a porn star It's a remix and I'm coming with that bow 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 Pretty bitch I'm trying to hit her with that bow 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 Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow 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 And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Oh no, oh no Oi? Macalana papoy? No, 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 no Papoy, ah, papoy Feta, feta Não? Não? Ok. Você deve estar frio. Certo! Man, look! Você está começando a secair. Eww! Tchau! Ei! I ain't wet that. Devil try to get his leque. Pull up, spin back. Pull up, spin back. Let's go! If you could see us in the club Oat the real nigh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho